Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Aconteceu mais um show do SmackDown Live e os principais resultados dele você confere agora aqui. O show dessa semana foi aberto com o Superstar Dummies, apresentando Miss TV. E a convidada para esse programa era nada mais nada menos que sua esposa Marise, onde os dois, além de debocharem de Daniel Bryan e Brie Bella, também anunciaram que Marise estará deixando os shows da WWE. Além disso, Dummies também afirmou que no Super Showdown na Austrália, seu combate com o Daniel Bryan será valendo uma vaga para disputar o título mundial. Na sequência, o próprio Daniel Bryan foi ao ringue para começar a brigar com Dummies. Entretanto, ele acabou acertando sem querer querendo Marise no meio da confusão. Só que depois, Marise começou a dar risada, já dando a entender que estava simplesmente armando para Miss lhe atacar. Ainda assim, Daniel Bryan conseguiu contra-atacá-lo e sair por cima nesse segmento inicial. No backstage desse SmackDown Live, English estava tentando se desculpar com Rusev pelos erros do Hell in a Cell. Porém, o Bruto da Bulgária havia se recusado, o que fez com que English falasse mal dele pelas costas. Na sequência, Rusev ia ter um combate pelo título americano contra Shinsuke Nakamura. Só que quando Rusev estava perto de vencer o combate, de repente, English começou a distraí-lo. Isso fez com que o japonês Shinsuke Nakamura fizesse um rolamento no Bruto da Bulgária para se manter como campeão. E após o fim do combate, English ainda atacou Rusev pelas costas, demonstrando ser o fim do Rusev Day. E no backstage do show, estava lá Randy Orton com um dos produtores da WWE. Onde Randy Orton pedia para que o produtor desse zoom focando a parte onde Randy Orton atacava a orelha de Jeff Hardy no Hell in a Cell. E ao mesmo tempo que ele pedia para o produtor ir dando zoom, ele também ficava enforcando ele para torturá-lo. Também nesse SmackDown, tínhamos um combate do campeão mundial AJ Styles contra Andrade Sinem Almas. Onde ao final, com muito esforço, o Fenomenal conseguiu sair com a vitória. No fim do combate, o destruidor Sabuajou apareceu para atacar o campeão mundial. Porém, AJ conseguiu contra-atacá-lo e terminou saindo por cima nessa briga. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!